Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje tenho aqui vários perfumes para vos mostrar, são todos da mesma marca. Vou-vos mostrar os que tenho neste momento da marca Calvin Klein. É uma marca que eu gosto tanto em perfumes como em roupa. Roupa interior também tem coisas giríssimas e gosto muito do sentido minimalista que o Calvin Klein tem e daquele simples vestido preto que o Calvin Klein tem. Portanto, é uma marca que eu realmente gosto muito. Falando dos perfumes, eu adoro os perfumes Calvin Klein. Acho que são perfumes que têm uma boa qualidade, têm uma relação qualidade-preço também fantástica. Conseguem-nos por preços muito bons em vários sítios. Eu compro fundamentalmente todos os que vou mostrar aqui hoje a vocês. Eu comprei-os entre a Perfumes Valencia, a Arnal e também acho que comprei aqui um na Primor. Portanto, são as lojas que eu utilizo para comprar estes perfumes porque realmente têm uns preços muito melhores do que nas perfumarias. Vou começar já pelos mais frescos que tenho e depois aqueles que eu acho que são assim mais sexy. Então, o primeiro que tenho aqui para vos mostrar é um perfume que eu gosto muito. É o CK2 da Calvin Klein. Eu terminei há pouco tempo o CK1, que é um perfume de sempre. Tenho que voltar a comprar outro. É aquele perfume, aquele floral fresco, completamente unissexo. Não os vou mostrar aqui porque só tenho já o frasco mesmo. Portanto, não tenho de momento, mas vou comprar aproximadamente. Mas tenho ainda, estou a usar o CK2. E o CK2 é um perfume, para mim, eu achei uma embalagem giríssima. Parece uma embalagem de água, assim não é um copo. Não sei. Gosto imenso do frasco. Este perfume lembra-me, assim, dias de verão. É aquático, é fresco, tem um cheirinho, ao mesmo tempo tem um cheirinho, parece que de praia, de areia, misturado com notas aquáticas. Adoro, recomendo-vos bastante este perfume. Podem comprar na Arnal, por exemplo. E é um Pona Primor. E é um perfume que é completamente unissexo. É bastante refrescante. E gosto da fixação e da projeção dele. Para um perfume aquático, digo-vos, é fantástico. Portanto, gosto muito dele e sinto-me muito bem com este perfume. Outro também é uma edição do CK1. Que sai em edições do CK1 uma, duas vezes por ano. Mas todos os anos há uma edição de verão, pelo menos. E este é um CK1 For Her. Este aqui da embalagem vermelhinha. As embalagens do CK1 são todas reutilizáveis. Assim, para encher, até se comprarem os tamanhos grandes. Por exemplo, esta é de 100 ml. Eles lançam geralmente as de edição limitada em 100 ml. E depois, mesmo no perfume, no CK1. No tradicional, há desde de 50, de 100, de 200 e até de 300 ml. Falando aqui deste vermelhinho do CK1, esta edição. Foi aí, mas eu acho que até se encontra ainda. Se procurarem bem, ainda encontram estas edições. Eu também terminei outra que tinha de edições de verão. Uma verdinha, assim, do frasco em degrado. A vermelhinho do ano passado, acho que era laranja. A deste ano, acho que é amarelada. Portanto, há vários, como digo, até dá para fazer coleção dos fresquinhos para quem gostar. Não é verdade? Este CK1, aqui o vermelhinho, é diferente do CK1 original. Eles têm sempre, todos os anos, uma ligeira diferença. Este é frutado. É um frutado, assim, parece que com notas, parece ter uma melancia aqui. Não sei, é um frutado que eu gosto bastante. Portanto, um CK1 bastante frutado, desta edição vermelhinha. A Notino, muitas vezes, também tem estas edições do CK1 que vão saindo todos os anos. Depois, um também que gosto bastante, que comprei na Arnal. Costou-me cerca de 20 euros, 22 euros, acho eu. Andou mesmo por aí. É um flancar do Euphoria. E este é o Euphoria Blush. E o Euphoria Blush é um perfume muito delicado. Não tem... Pode ter aqui qualquer coisinha do Euphoria, mas é uma nota muito... Uma Euphoria muito, assim, muito suave. É muito mais floral. Aqui há base de rosas, de jasmin, sabem? Aqui assim, esse género. É fresco. É um floral fresco. A fixação e a projeção... A projeção é média. E a fixação também é média. Não é um perfume que vá projetar, como projeta o Euphoria. É um perfume mais rente à pele. É um perfume para usar na primavera. Eu acho que é um perfume muito bom para primavera-verão. É um perfume muito fácil de gostar e de usar para qualquer ocasião. É muito delicado o cheiro, mas é floral. Portanto, aqui uma mistura de várias flores com um toquinho até, se calhar, um bocadinho aquático aqui de flores d'água, não sei. Qualquer coisa desse género. Muito bom de usar. Eu consegui um bom preço para ele. E então decidi arriscar nele. E gosto de utilizar, como digo assim, quando não quer nenhum perfume que me exale muito ou para desenjoar, sabem? De outros perfumes. Gosto muito do Euphoria Blush. Falando aqui então... Agora acho que todos os que tenho aqui já são assim um pouco mais fortes. Portanto, vou começar já com o Euphoria também, a versão Eau de Parfum. Há muitas versões do Euphoria, não é? Eu tenho a Blush só neste momento. Mas há vários. Há um dourado. Há o Euphoria... Acho que é gold. Agora saiu também há pouco tempo um vermelho. Todo vermelho. Aqui o fresquinho. E este perfume tem... Ele tem esta coloração assim roxinha. Ele tem romã como nota de saída. É uma romã, tem orquídea, tem uma mistura floral, tem uma base baunilhada. É um bocadinho amadeirado também. É um perfume que eu já comprei também muitas vezes este Euphoria. Gosto muito. Gosto do frasco. Gosto muito dele. Ele foi reformulado, este perfume. Há muitas meninas que dizem que ele já não tem aquela força, aquela projeção. Mas eu continuo a gostar dele, mesmo com um bocadinho menos de projeção, se calhar. Não sei. Mas comporta-se muito bem na pele mesmo. Portanto, aconselho-vos esta Euphoria. Mesmo esta versão reformulada, que é que está à venda atualmente, eu considero-a um perfume muito sexy. Um perfume muito interessante. Floral frutado, com o toque baunilha. É muito, muito interessante este perfume. Continua a ser daqueles que eu vou acabar e voltar a comprar. Porque é realmente muito interessante. Portanto, aqui os dois. Eu, às vezes, até os misturo. Sabem? Acabo por misturar os dois cheirinhos. Põe este, assim, nos dias mais de verão, sabem? Põe este e primavera. Põe este e depois dou, assim, só duas pulverizações, assim, atrás das orelhas, do Euphoria mesmo, do Eau de Parfum. Depois, outro também, floral, que eu gosto bastante. Apesar de, na minha pele, não ter, não se comportar muito bem em termos de projeção. Mas, é um perfume que eu acho que vale muito a pena. É o Beauty. Calvin Klein Beauty. É um perfume, também, que é uma delícia de perfume. É um perfume que tem notas florais, tem jasmin. Há aqui um jasmin fantástico neste perfume. É um cheiro até viciante. Eu gosto muito dele. O meu único senão é, realmente, ter que reaplicar. Eu este perfume tenho que reaplicar. Mas, como, também, o preço dele não é excessivamente alto, eu acho que comprei o meu, não sei tal... Eu comprei o meu de perfumes Valencia, este, e deve-me ter custado à volta de 30 euros. Nem, se calhar, nem chegou aos 30 euros o frasco grande, porque eles, muitas vezes, na perfumes Valencia, fazem promoções, também, na Calvin Klein. Têm muitas promoções. Portanto, vão consegui-lo a preços muito bons, aqui, determinados perfumes Calvin Klein. Portanto, se gostam de um perfume floral elegante, extremamente feminino, elegante, este Beauty é, assim, uma delícia mesmo. É como digo, aqueles perfumes que apetece mesmo pôr. E, também, para qualquer altura do ano, qualquer estação e, também, qualquer ocasião. É um perfume muito bom para pôr de manhã, para ir fazer, assim, as voltas da manhã, às vezes, que temos coisinhas para ir fazer, sítios onde ir. É muito bom. E, também, depois, também é bom para ir almoçar fora, também é bom para ir jantar. Portanto, é aquele perfume que, parece que a nossa pele cheira, assim, naturalmente. Depois, tenho um que até experimentei há pouquinho tempo, assim, literalmente, não sei, tenho há cerca, se calhar, de um ano, não sei, este perfume, que é o Contradiction, do Calvin Klein. É um perfume que eu, várias vezes, até o vi, há um preço bom, mas, por acaso, não o comprava. E, decidi comprar numa promoção, também, acho que me custou R$19,90. Acho que, também, foi da Perfumes Valência, este, que eu comprei. E, é um perfume, também, muito bom. É um perfume que, na minha pele, tem boa fixação e projeção. É um perfume que tem uma mistura floral, mas, é um bocadinho ambarado, ao mesmo tempo. É muito interessante, este perfume, um bocadinho diferente. Eu acho que ele tem, aqui, também, uma fava tonka, também, aqui, assim, na base, que lhe dá aquele toque um bocadinho mais oriental e adocicado, até, resinoso, ligeiramente. Mas, ao mesmo tempo, tem uma saída que acaba por ser fresca e fácil de usar. Eu não acho que seja difícil de usar este perfume. É bastante interessante, um bocadinho diferente. Pelo menos, na minha coleçãozinha de perfumes. Eu acho que é um bocadinho diferente, este perfume. Tem qualquer coisa, aqui, diferente. Adoro a embalagem, também. Esta tampa, que parece quase o frasco, que cobre, praticamente, o frasco. E, também, consegue uns bons preços nele. Portanto, vale a pena experimentar um toquinho, ali, oriental, floral, muito interessante. Depois, vou-vos mostrar, aqui, uma bomba floral. Uma bomba floral, que é uma mistura muito grande de flores. Ele tem jasmin, tem rosa, tem heliotropo, tem jacinto, acho eu, também. Aqui, violeta. É uma mistura, realmente, muito bem conseguida do Calvin Klein, que é o Eternity. Este é o Eternity, versão ou de parfum. Também, há várias versões do Eternity. Há versões de verão, até, mais aquáticas, um bocadinho. Portanto, florais aquáticas, mais leves. Saiu, agora, também, acho que saiu, agora, um Intense, também. Este tem uma fixação e uma projeção muito boas na minha pele. É um perfume, para quem goste, mesmo, de perfumes florais. Tem que gostar de perfumes florais. Um toquinho, talvez, ligeiramente vintage, mas um vintage, que eu diria, muito moderno. É um perfume bastante interessante. Se gostam de perfumes florais. Tem muito boa fixação e projeção. Não tenho nada que me queixar. Eu hoje tenho outro perfume, mas não resisto a pôr aqui um bocadinho. Só para, até, recordar. Apesar de ser um perfume que eu também conheço muito bem. É delicioso. Um bocadinho atalcado, dado pelas flores. É muito bom. Não é preciso exagerar. Eu já tenho o meu há um tempinho. Estão a ver. Não é preciso pôr muita quantidade. É um perfume que vai projetar bem à vossa volta. Portanto, dura imenso. Eu tenho o fresquinho de 100. Dura imenso. O Domem, também. O Eternity Domem. Também é maravilhoso, mesmo. Também quero comprar para mim. É um perfume que eu conheço bem, por causa dos meus amigos usarem, etc. Mas não o tive ainda para mim. Tenho uma miniatura. Por acaso, tenho uma miniatura. Mas quero comprar também, agora, proximamente. É um perfume que também o conseguem por 25, 30 euros, mais ou menos. Se comprarem nestes sítios que eu vos disse. Depois, tenho aqui um que, durante muito tempo, foi um dos meus perfumes favoritos. Eu acho que utilizava muito, quando andava na universidade, usava muito este perfume. Já comecei a dar um tempinho, mas eu gostava muito deste perfume e comprava-o muito. Utilizava realmente muito este perfume, que é o Escape. E o Escape tem aqui, é um floral o Escape. No entanto, tem aqui umas notas frutadas. Ele tem melão, sabe? Uma nota de melão aqui que dá... É um perfume forte. É um perfume que é melhor cheirar antes de comprar, até. Eu adorava este perfume e voltei a comprar. Depois tive um tempo sem comprar. E voltei-o a comprar, agora também há um ano ou dois, não sei. Voltei a comprar novamente. Já tinha saudades dele. Já não usava há uns aninhos. E tinha saudades deste perfume. É o Escape. É um perfume que é, assim, diferente. É um perfume muito, muito interessante. É forte, tem boa projeção, boa fixação. Possivelmente já teve aqui uma remodelação de notas, que eles fazem sempre isso, não é? Mas eu acho que não perdeu nada do que ele era e do que eu me lembro dele. Portanto, Escape aqui, assim, maravilhoso. Apetece-me de vez em quando utilizar. Não é um perfume que eu uso o ano inteiro, assim, gosto mais dele para o outono e inverno. Mas também consigo usar no verão, porque aquela nota de melão, eu acho que dá aqui ao perfume também um toque que consegue ser usado no verão. Talvez é menos quantidade, porque ele realmente é bastante forte. Portanto, o Escape, um perfume de sempre. Para mim, um perfume de sempre mesmo. E, para terminar, tenho aqui dois. Um deles é o Secret Obsession. É um perfume que também tem um preço muito agradável. Até em perfumaria, eu já vi este perfume com um preço, mesmo em perfumaria física. Na Douglas, por exemplo, eu já vi este perfume com um preço muito bom. Na casa dos 35, 40 euros, o tamanhinho grande. Mas até eu acho que o conseguem, até um bocadinho mais em conta, se procurarem bem, online. E o Secret Obsession é um perfume oriental. É um perfume que tem um toque aqui maravilhoso. É um perfume que eu também já comprei mais que uma vez. E agora, já não o tinha também há um tempinho. Comprei-o também há cerca de um ano. E é um perfume que tem umas notas que me lembram um perfume também que eu gosto muito. Que é do Serge Lutin. Que é o Feminité de Ubois. E eu tive o Feminité de Ubois. Agora, não o tenho na minha coleção. Tive o Feminité de Ubois até quando ainda era comercializado pela Chiseido. Mas agora é Serge Lutin. Portanto, está mesmo nos perfumes Serge Lutin. E este Secret Obsession tem um quê? Há qualquer coisa nele, qualquer nota que me lembre a esse Feminité de Ubois. E que é um perfume que eu adoro. Totalmente diferente. Se estão à procura de perfumes diferentes, vejam. Ou o Secret Obsession para uma escolha mais económica. Vamos dizer assim. Mas dentro da mesma gama de cheiros. Ou o Serge Lutin, Feminité de Ubois. Que vão ver como ele é especial. Diferente. Boa fixação e projeção da minha pele. Não tenho razão de queixa. Ele projeta mediamente. Mas assim, um médio para alto. E fixa muito bem. Em cascóis. Eu uso muito no inverno. Outono-inverno. E é um perfume que vos aconselho. Tentem encontrar este Secret Obsession do Calvin Klein. Que vão adorar. E deixei para o fim. Se é que eu posso pôr um ranking aqui. Nestes Calvin Klein. Porque eu gosto muito deles todos. Mas deixei para o fim o Obsession. Porque o Obsession é uma verdadeira paixão. Para mim. O Obsession é aquele perfume de âmbar. É aquele perfume que tem um toque de sândalo. Tem aqui uma mistura também floral. E notas frutadas. Ele tem pêssego também. Tem flores. Mas o que eu lhe noto mais é o âmbar. É aquele âmbar quente. Aquele âmbar resinoso. É assim um perfumão. Para mim mesmo. Não noto diferença também. Se foi reformulado. Não noto também. Ele foi reformulado aliás. Porque até houve uma alteraçãozinha aqui. Na tampinha. E isso. Eu não noto grande diferença. Ok. O perfume que foi reformulado. Pensa-se sempre que tiraram um bocadinho de projeção. E de força. Não é? Porque mexem em determinadas notas. Mas eu acho que ele continua forte. Ele continua um perfume que projeta muito bem. Que fixa muito bem. O cheiro. Eu continuo a senti-lo igual. Praticamente igual. Portanto. Acho que vale a pena investir nele. É um perfume que também o conseguem. Com um preço muito bom. É um perfume do Calvin Klein. Que eu adoro. Eu já comprei vários frascos. Tanto do Obsession. Como do Obsession Night. Que é o frasquinho igual a este. Tem azul. Já tive também várias vezes. É um perfume que eu gosto muito. E é o meu favorito. Se posso pôr. Eu adoro o Escape também. Como vos disse. E todos os que vos mostrei. Eu gosto bastante. Mas se eu tiver que escolher só um. Mesmo só um. Será sempre. Sempre o Obsession. Vou ver. É extremamente sexy. Sensual. É um perfume de noite. É um perfume que faz sucesso. É um perfume maravilhoso. Mesmo o Obsession. Eu acho que neste momento. Não há uma grande campanha publicitária. Com este perfume. Eu acho que a campanha publicitária dele. Era com a Kate Moss. Para a Calvin Klein. Mas eu tenho a certeza. Que é um perfume. Que vão gostar de ter. Principalmente para uma saída à noite. Principalmente para o outono e inverno. Eu sou absolutamente fã. Também o uso durante o dia. Sem qualquer problema. Mas é um perfume que tem esta nota. Assim um pouquinho mais. Como digo. Sexy. Portanto. Obsession. Do Calvin Klein. E pronto. São estes então. Os meus perfumes. Da Calvin Klein. Os que tenho de momento. Eu quero comprar também. Há um que eu quero comprar. Agora proximamente. Que é o Reveal. Do Calvin Klein. Aquele também. Que agora não me lembro. Acho que é o Woman. Calvin Klein Woman. Que tem assim o olhinho. Sabem. Que é assim. A bonequinha à tampa. Tem a bonequinha com um olhinho. Portanto. Há esses dois. Que eu quero comprar. E vou repor. Outra vez. O... Portanto. Já comprei vários. Mas. Agora tevem que ser porque terminei. O CK One. Que eu aconselho-os a toda a gente. O CK One. Também aconselho aos meninos. Para verem. O Obsession Domem. O Obsession Domem. Também é muito. Muito interessante. É um cheiro também. Muito sexy. Portanto. Vejam também. Espero que tenham gostado. Que tenha sido útil. Obrigada por terem assistido. E encontro-nos então amanhã. Beijinhos.